Olá, estamos de volta com o programa Mais Mulher de Hoje, Momento Terapêutico. Divã conta a história de Mercedes, uma mulher com mais de 40, casada, filhos, que resolve fazer terapia. O que começa com uma simples brincadeira e acaba por se transformar num ato de libertação. Poético, divertido, devastador. E você, já fez terapia alguma vez na vida? Juscemar Honório, psicólogo, vai nos falar sobre esse assunto. Bom dia, Juscemar. Oi, bom dia. Terapia, olha só. E tudo a ver com o divã, né? Agora, quando é que eu devo iniciar, quando é que as pessoas devem iniciar uma terapia? Ou quando é que é preciso iniciar uma terapia? Bom, geralmente as pessoas iniciam a terapia num momento de crise. Num momento que estão vivendo, vivenciando um conflito, alguma crise na sua vida, né? Mas pode-se iniciar terapia a qualquer momento da vida, né? Pode-se iniciar uma terapia porque está buscando autoconhecimento e pode-se iniciar terapia porque realmente está havendo algum momento ruim, né? Que não está sabendo se lidar com isso. Então, geralmente as pessoas chegam no meu consultório quando estão numa possibilidade de separação, quando estão vivendo alguma dor de luto, né? Ou quando estão vivendo um problema íntimo, pessoal, às vezes na sexualidade, às vezes numa vida estressante, ansiosa, ou num momento de depressão, de estresse intensa, né? Agora, as pessoas precisam deitar num divã para fazer terapia? E hoje em dia ainda existe esse divã em todos os consultórios? Sibeli, o pai da psicologia é Freud, né? Freud criou uma metodologia onde nessa metodologia ele colocou o divã que seria esse lugar onde a pessoa ficaria recostada, né? Ela ficaria quase que deitada, mas numa inclinação onde ela pudesse ficar mais reflexiva. E o analista ficaria sentado atrás desse divã. Então a pessoa não olharia para o terapeuta, não poderia ver, não teria a visão do psicanalista. Para quê? Para que ela pudesse fazer as associações e falar livremente, não ter nenhuma interrupção do olhar ou da expressão do analista, para esse analista não influenciar no que ela estivesse falando, né? E aí todas as psicologias que surgiram depois usaram a metodologia analista, né? Psicanálise, né? O método que usamos até hoje é o método psicanalítico, vamos dizer assim, né? O formato da clínica em psicologia, que é muito diferente da clínica médica, né? Mas hoje em dia, várias abordagens não fazem uso do divã. Hoje um sofá bem confortável, frente a frente ao terapeuta, também é uma boa análise, é uma boa terapia, né? Mas alguns terapeutas ainda continuam usando o divã, mas não há necessidade não de deitar no divã para fazer terapia. Agora, qual é a diferença entre um psicólogo, um psiquiatra e um psicanalista? Ok. O psicólogo, ele faz cinco anos de formação em psicologia e depois, para ele poder atender na clínica como psicólogo, ele escolhe uma abordagem, um método da psicologia e se especializa nesse método, que vai geralmente mais três anos. É como se fosse assim, a tal da residência médica, né? O psicólogo faz essa residência em psicologia, vamos dizer assim. Seria a especialidade dele, né? Então, tem várias abordagens, que pode ser a gestalt, a psicanálise, tem uma outra abordagem que chama cognitiva comportamental, que é até mais jovem essa abordagem. Temos a sistêmica, que é que eu trabalho com famílias, casais, né? Então, tem o psicodrama, são essas várias abordagens que existem. Então, o terapeuta vai se formar em uma delas e ele é um psicólogo, né? A medicina, você faz medicina e vai fazer uma residência em psiquiatria. Aí, tu vai ser um psiquiatra. Então, o psiquiatra é um médico, né? E aí, ele vai fazer, ele vai poder atender as pessoas dando medicação, trabalhando com medicamento, né? Trabalha com os transtornos psiquiátricos, com doenças mentais, né? O psicólogo já não pode fazer isso, ele não receita medicamento. Ele trabalha mais com saúde mental, né? Já com pessoas mais saudáveis. Até mesmo trabalha com problemas psiquiátricos, né? Com psicoses, mas, geralmente, as pessoas não estão necessitando de medicação quando fazem terapia, né? E o psicanalista é um psicólogo que faz uma especialização em psicanálise. Ele escolheu a abordagem psicanalítica e daí ele é o psicanalista, né? E a psicanálise, geralmente, também é em torno de 3 a 4 anos essa especialização. Depois da formação em psicologia. Perfeito. Agora, eu devo escolher um homem ou uma mulher para fazer terapia? Geralmente, as pessoas ficam se perguntando. O homem, eu acho que o homem, de repente, ele tem mais receio em falar das suas particularidades para uma terapeuta mulher, né? E vice-versa. Bom, Sibeli, sabe o que eu percebo? Que as mulheres preferem os homens terapeutas. É mesmo? É. Eu tenho visto isso assim. Ah, eu prefiro um homem como psicólogo. Ah, porque daí eu vou poder ver como é que os homens pensam, sabe? Então, é como se o terapeuta pudesse falar um pouco do seu companheiro, do seu namorado, dos possíveis relacionamentos. Porque muitas vezes as pessoas procuram a terapia por causa de relacionamentos afetivos difíceis, né? Então, ela procura a visão masculina. Então, quer esse homem, né? Lá na terapia. E os homens procuram as mulheres. Querem ouvir as mulheres. Então, ah, quem sabe uma mulher me compreendendo. Fico pensando até que eu acho que talvez a busca do pai e da mãe na terapia, no processo terapêutico, né? Então, eu busco um pai. Meu terapeuta, pai, né? E a minha terapeuta, mãe, né? O Freud explicaria isso como transferência, né? Que é esse o processo na terapia, um processo de transferência, né? Bom, mas eu acho que isso vai depender muito da empatia, da sintonia que vai rolar entre aquelas duas pessoas. Então, não tem essa questão assim de, ah, porque sou homem, vou procurar um homem. Ou porque sou mulher, vou procurar uma mulher, né? Eu acho que é bem relativo, depende muito da empatia, da sintonia que rolou com o terapeuta. Então, a procura de um terapeuta, homem ou mulher, vai depender das condições internas, das necessidades, do que ela quer de um terapeuta, né? Agora, ontem, nós fomos ao cinema assistir o Divã, né? Que era o último dia em cartaz, até. Ah, adorei esse belo. Eu também, achei maravilhoso. Relata, né? Como eu falei no início do programa, a história de Mercedes, uma mulher, né? Com mais de 40 anos, casada, com dois filhos, e que vai fazer, iniciar a sua terapia. Então, eu achei muito engraçado, porque quando ela se senta pela primeira vez em frente ao analista dela, o que que acontece? A psicanalista, né? Ela fala o tempo todo, ou seja, durante o filme todo, o analista não fala. É. Agora, quem é que deve falar primeiro? É o paciente, é a paciente ou é o terapeuta? Porque imagina só, o paciente chegando na primeira sessão de terapia, né? Fica aquele clima, aquela coisa, de repente a pessoa fica meio acanhada. Meio acanhada de começar a iniciar a conversa. E aí, quem é que começa esse bate-papo de semana? Sibeli, geralmente as pessoas iniciam. Elas chegam com uma necessidade de falar de algo, né? Elas estão levando algo que elas querem entender melhor na sua vida, que elas querem resolver. Mas o analista, quando percebe uma dificuldade da pessoa de falar, de se comunicar, às vezes a pessoa está trancada, né? Está ali com uma certa... está barrada. Com a sensação de estar barrada, de não conseguir botar sentimentos para fora, né? Então, o analista vai, o terapeuta vai puxar, vai fazer perguntas, vai fazer conclusões, vai fazer análise do que a pessoa está trazendo. Eu acho que realmente não existe, assim, quem vai falar primeiro e tal, mas uma coisa é certa. O terapeuta, o psicoterapeuta, ele precisa ser um bom ouvidor, né? Ele precisa ter uma boa escuta e um bom acolhimento. E eu acho que se tu encontra um terapeuta que fala mais... Do que o paciente. Do que o paciente, é meio ruim isso, né? Porque a pessoa está indo lá para ser ouvida, né? Agora, também acho que um terapeuta tem que fazer intervenções. Ele tem que discutir caminhos, possibilidades. Tem que mostrar sempre esse horizonte de possibilidades que há na vida, né? E fazer as perguntas certas, saber perguntar. Eu acho que um bom terapeuta, ele sabe perguntar muito bem. Ele sabe a pergunta certa para cada momento, né? Bacana. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes do intervalo, deixa eu falar para vocês. Quem está me vestindo e me calçando é bem chique. É, bem chique calçados, que também vende roupas, acessórios e perfumaria, que fica na rua, aliás, na rua não, na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho. É, e eles atendem. Olha só que bacana o sapato que eu estou calçando hoje. É a loja da Denise e do Jair. Quero mandar um abraço para o casal simpático lá da Bem Chique Calçados. E para a Eliette e para a Eliane, né? Que são ótimas colaboradoras. A gente vai para um breve intervalo. Mas antes, deixa eu lembrar que Bem Chique Calçados atende das oito e meia da manhã, sem fechar para o almoço e vai até as dezenove horas. É, fica ali pertinho do Angelone e da margem esquerda. A gente vai para um breve intervalo. Agora sim, daqui a pouco a gente está de volta com o Momento Terapêutico falando sobre Givan. Até já. Terapêutico